E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, para mais um vídeo aqui no Perfect World History. Bom, recentemente fiz vídeo aqui no canal falando um pouquinho de como tá o servidor atualmente, né? 9 meses de servidor já. E a galera me perguntou bastante também em relação à questão do farm do servidor. Biduzão, tá de boa pra poder farmar? Como que tá dando pra poder farmar? Dá pra se viver no jogo só farmando? E bom, esse vídeo aqui então vai ser definido pra gente conversar sobre esse aspecto. Eu vou mostrar pra vocês os métodos de farm e a quantidade de grana mais ou menos ali, um breve cálculo de o que você consegue fazer, tá? É um espectro do que eu estou fazendo e farmando e assim talvez possa ser um espelho pra você ou uma guia pra você. Então se esse vídeo ajudar, não esquece, deixa o seu like pra dar aquela fortalecida. Se inscreve aqui no canal do Biduzão também pra não perder nenhum vídeo de Perfect World. Tem bastante coisa aqui no canal sobre o History, bastante novidade. E se você quiser sugerir algum tema, alguma coisa pros vídeos, o campo de comentário tá aí. Eu estou à disposição pra aceitar opiniões e sugestões, beleza? E antes de mais nada, se porventura você não é o cara do farm e você também quer dar aquela dona tadinha pra ajudar a sua evolução um pouquinho mais rápido, use o cupom Bidu que você vai ganhar mais 10% no seu donate. E se você utilizar junto o cupom SKILLS12, que é um cupom que tá aqui rolando no servidor atualmente, você ganha 50% no seu donate. Mas o cupomzinho ali do PIX, né, quando você faz o pagamento no PIX, é 60%. Rapaziada, é muito dinheiro a mais. Vocês vão sair daqui, ó, bonado de Lamborghini, tá? É pouca coisa não. Então bora lá, galera. Seguinte, mano. Atualmente aqui no servidor nós temos alguns métodos de farm e eu vou ser bem direto neles, tá? São três escolhas de farm que você vai ter hoje. São três classes de farm que existem hoje, tá? Tem o farm early game, tá? Tem o farm mid game e o farm end game. O farm early game, ele vai ser através das nossas quests diárias e nossas semanais que tem aqui no servidor. Quando você vem aqui no Q de missões, você vai ver que tem várias missões aqui em azul que são quests diárias e semanais. Essas quests se estendem tanto pras missões que já vêm pré-setadas pra você fazer, quanto também pras missões que tem disponível dentro das instâncias, tá? Como é o caso aqui do Vale da Lua, né? Se você entrar no Vale da Lua, você fazendo a instância por inteiro, né? Matando ali a criança, você vai ganhar uma bonificação. E essa bonificação, além de ser padrão das quests, as moedas, a experiência e a alma, que não é pouca coisa, você ainda ganha esse itemzinho aqui, que é o baú do caçador, atualmente o V8. É esse item aqui que a gente tá falando em relação à farm. Por quê? Esse aqui é um baú que funciona na mesma lógica de um baú donate. Obviamente que é um pouco mais nerfado, né? Ele não dropa tanta coisa assim quanto um baú donate. O baú donate acaba saindo um pouquinho melhor nessa situação. Mas esse baú aqui é comercializável. Então você pode tanto optar por abrir o baú ou por vender. Tem vídeo aqui no canal no qual eu já expliquei pra vocês em relação a se vale a pena abrir ou vender baú. Dá uma procurada aí que no canal tem bastante conteúdo também mostrando essa parte mesmo pra vocês, beleza? E, na minha opinião aqui, já deixando um spoiler pra vocês, depende muito do que você tá fazendo no seu personagem. Você tá precisando de item ou se você tá no processo evolutivo inicial, talvez a venda seja um pouco mais interessante ou talvez a abertura. Então aí vai muito a critério você classificar a necessidade disso, tá? E isso aqui é legal, galera, porque você consegue fazer com várias contas. Você não precisa fazer somente com uma conta. Então imagina só, se a gente fizer todas as quests diárias aqui básicas, que seria a pedra doida, que seria a volta ao mundo, as diárias ali de matar os boss, né? Porque tem algumas diárias que você precisa matar aqui, por exemplo, o gorila rei de fogo e os três líderes. Tem missão que você precisa vir aqui, cadê? Deixa eu ver, do imperador, se eu não me engano, e matar o retalhador e pegar aqui essas pedras do horror lá no inferno. Tudo isso daqui vai te dar essa premiação de V8, tá? Numa média que eu faço por conta por dia, dá uns 32 baús, tá ligado? Uma média, porque eu não faço todas as quests, né? Eu tô meio preguiçoso. Mas, se vocês pararem pra analisar, 32 baús vezes 10, mano, 320 baús, tá ligado? É muita coisa. Se você tem 12 contas, você vai aumentar ainda mais a quantidade que você ganha. Tem como você ganhar fazendo o Vale da Fênix, é uma coisa que eu tô utilizando agora pra poder farmar baú também. Tem como você utilizar através da Frost também pra ganhar esses baús. Enfim, é infinita a forma de farm que existe nesses baús. E você vai ter uma grana, uma renda garantida em cima disso. Tem outras formas de farm pra early game, tá? Como, por exemplo, também esses fragmentos de história que você consegue tanto aqui fazer nas quests diárias, quanto você vai conseguir lá na Ilha Uivante. Pra quem não sabe onde que é isso daqui, eu vou dar um telezinho lá só pra poder mostrar pra vocês. Mas isso daqui hoje em dia não é mais tão rentável. Na minha opinião, é um tempo que você vai gastar, investir e que não vai te trazer tanto retorno financeiro, tá? A Ilha Uivante aqui, achei. Dentro do barco lá na cidade de... Eu não lembro o nome da cidade, Jesus Cristo. Eu esqueço das coisas. Essa cidade aqui, galera. Pôr dos sonhos, beleza. Dentro do barco lá, você vai ser telado pra cá. E aí você pode ficar matando esses monstruozinhos aqui com o nome laranja. E você vai dropar esses fragmentos de história. Você pode dar esses fragmentos de história pra várias coisas. E umas delas que o pessoal mais usa aqui é nesse caldeirão. Você vem aqui em History e você pode pegar as pedrinhas, né? Que, enfim, ninguém usa pra nada. Mas o que a galera pega bastante é pra poder fazer amuleto e pra fazer pedra perfeita, tá? Que é importante pra gente colocar ali na Diamond e colocar no voo. Também pode colocar pedra imortal também no voo, se você quiser. Não precisa ser necessariamente essa pedra aqui. Também dá pra poder fazer fama. Enfim, dá pra você pegar pedra de aumentar inventário. Então tem uma infinidade de coisas que é útil esse item. Por isso que ele ainda é rentável no servidor, tá? Já o fragmento que tinha lá na Frost. Que é uma coisa que eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores falando sobre farm. Já não acho tão viável mais. Porque baixou bastante o preço. Ninguém mais tá precisando mesmo fazer esses itens. Então, enfim. É minha opinião, tá? Tô falando pra vocês as melhores formas que eu acho de farm. A segunda melhor forma pro farm aqui. Que é o farm midgame. Vai ser através da Nirvana, tá? Eu já fiz vídeo aqui no meu canal também mostrando pra vocês um pouquinho da Nirvana. Eu tenho a PT de Nirvana mágica. E eu farmo sozinho. Então, cada duas rodadas que eu faço de Nirvana ali, eu faço aproximadamente 100kk. E eu posso fazer até acabar minhas chaves. Normalmente eu vou pegando as chaves durante a semana. E no final de semana eu sento meu bumbumzinho aqui. E vou entrar na Nirvana pra poder farmar. Embora seja um farm midgame. Ele é um farm que perdura, né? Pra você em outras situações também. Você não precisa ter um personagem tão forte. Pra você poder fazer a Nirvana. Eu já mostrei pra vocês sobre isso. Uma arma de morai e um 7 do 85 já basta. Você já consegue entrar numa DG dessa. E consegue fazer com APT, tá? E se você tiver um APT solo, melhor ainda, mano. Que você consegue pegar todo o farm pra você. E aí, em duas rodadas de Nirvana, você vai fazer 100kk. Que no início, no midgame, 100kk faz muita diferença pro seu personagem. E você vai conseguir também utilizar essa grana pra recursos de outras situações, tá? Você pode, por exemplo, Ah, tô fazendo Nirvana pra fazer meu 7. Mano, farmou seu 7, continua fazendo Nirvana pra você poder comprar uma Daima melhor. Pra você poder, talvez, montar ali sua fama. Você pode usar essa grana pra outras coisas também. Isso eu quero dizer, beleza? E chegar no mesmo, em prol da mesma coisa lá no final. Que é ficar forte, tá ligado? E, em relação ao farm Indie Game, Ele é um farm novo que foi colocado aqui dentro do servidor. Que é através do Rio da Prata, tá? Eu vou discursar um pouquinho mais sobre ele, tá? Sobre o Rio da Prata. Porque é um método novo de farm que a galera não tá muito ciente. Bom, toda vez que você faz o Rio da Prata, Você vai ganhar aqui alguns itens. Deixa eu até ver se eu tenho esses itens aqui, ó. Eu tenho. Você vai ganhar esses itenzinhos aqui, né? Que, no caso, Essa premiação aqui é pro desafio do Rio da Prata. Essa premiação aqui é do Rio da Prata julgamento. E tem uma premiaçãozinha, que é um itenzinho preto. Dá até pra poder ver aqui no NPC pra ilustrar pra vocês, tá? Que é o item... Cadê ele? Aqui. Esse itenzinho aqui, que é a menor Rio da Prata lá que tem, Que é o desafio só, beleza? Então tem essas três recompensas que você ganha, Dependendo da dificuldade do Rio que você faz. Quanto mais difícil é o Rio, Mais é a recompensa em relação às moedas que você vai ganhar. Você pode utilizar tanto esses itens pra trocar diretamente pela moeda, tá? Que no caso, por exemplo, do desafio vai te dar 16 moedas, A do jogamento 8 e a do normal vai dar 4. Ou você pode juntar esses itens e forjar um item melhor. Por exemplo, se você juntar 4 do julgamento, você faz esse item aqui. E esse item aqui, ele vai te dar 48 moedas do Rio da Prata. Se você fizer um cálculo breve, né? São 8 que dá esse item. 8 com 8 dá 16, dá 32, tá? Então você vai fazer 12 moedas do Rio a mais, se você forjar esse item. Só que você vai gastar o Esplendor Dourado pra você poder abrir esse item. Esplendor Dourado é um item que é comercializável. Tem aqui na loja de cash também pra você poder comprar. Custa 1.8 de cash, tá? E você pode tanto comprar ele aqui, quanto comprar dos players também, Porque ele é comercializável. E você utiliza pra poder abrir e agilizar o seu processo das moedas, tá? Eu recomendo muito mais que você faça dessa forma, Do que você fique batendo cabeça, abrindo moeda por moeda. Você pode também utilizar 8 do Rio Normal, né? Pra você poder fazer esse itemzinho que vai te dar aqui 48 também, tá? Então no caso é bem mais trabalhoso, vai fazer muito mais vezes, Mas no Rio mais fácil dá pra fazer tranquilo, tá ligado? Os bols morrem muito rápido. O julgamento e o desafio já começam a ficar um pouquinho mais complicado. E também no desafio você pode fazer esse item, Você usa dois itens do desafio, E você faz esse item que dá 64 moedas do Rio da Prata, tá? Da mesma forma utilizando o Esplendor. E aí, Biduzão, como que eu vou farmar com isso daí? Como eu vou fazer dinheiro? Eu quero saber de dinheiro, eu quero saber de esquilo, eu não quero saber de nada. Bom, você pode trocar suas moedas presas por soltas, tá ligado? Basicamente você vai usar uma moeda presa do Rio da Prata, E você vai fazer uma moeda solta, tá? E essas moedas são comercializáveis aqui no servidor, Tá uma média de preço de 1kk e meio cada uma. Se você parar pra analisar, Dois desafios que você fez, abriu isso daqui, Deu 64, tá ligado? 64 vezes 1,5 dá uma grana boa. Se você pega um APT legal, que faz os bosses em um combo, por exemplo, Tudo, você vai conseguir fazer 5 rodadas por dia, Disso daqui, tá? E você vai conseguir aproximadamente, aí a cada 2 dias, 6 itens desse daqui. Ou seja, são 6 vezes 64, E eu não sei esse cálculo, É muito extenso pra mim, Mas enfim, é muito dinheiro, tá ligado? Você consegue fazer uma grana muito avançada, Muito rápido, Pros seus personagens. Assim como você pode usar a moeda do Rio da Prata também, Como eu falei pra vocês ali, E transformar essas moedas agora em itens, né? Como o colar de 16, Você pode também transformar em skill, Em passiva, Em coisas pra poder melhorar o seu personagem. Porque farm, galera, Em prol é de evolução de personagem, né? Não é necessariamente tudo dinheiro, tá ligado? Nem tudo o dinheiro aqui no servidor vai fazer. Tem coisa que você vai ter que bater cabeça. Beleza? Tem bastante gente comprando moedas do Rio da Prata hoje, Por isso que eu falo que é um método de farm muito bom. Eu vou fazer um cálculo breve, Só pra vocês terem uma noção de quanto isso daqui dá, tá? Que eu falei pra vocês que ia falar um pouquinho de valor. São 64 vezes 6, né? Em caso de 2 dias de farm. Vezes 1,5, que é o preço que tá hoje a moeda, São 576kk a cada 2 dias. Tá ligado? Só de fazer Rio que você vai gastar ali por PT, Pegar uma PT legal, uma PT combinadinha fixa, Você vai gastar em torno de 15 minutos por Rio, Às vezes um pouco menos, tá ligado? Então, ou seja, você vai gastar bem menos tempo Do que ficar farmando nirvana e vai fazer mais dinheiro. Ou você pode gastar mais tempo farmando nirvana E fazer o mesmo dinheiro. Pelo menos a nirvana é solo, Não tem que ficar se preocupando com o PT, tá ligado? Ou você pode ainda fazer o farm de baús. Ou até mesmo juntar tudo isso que eu falei pra vocês E fazer muito mais dinheiro, Que é o que eu faço hoje, tá ligado? Todo dia, chega do trabalho, Eu faço as diárias de todas as contas, As principais, tá ligado? São 10 contas principais que eu tenho hoje, Duas contas que eu só faço pedra doida E mato aqueles boss, tá ligado? E junto, todo final da semana, Esses baús, normalmente dá quase um bi aí pra mim, Às vezes dá até um pouco mais de um bi, De baú, tá ligado? V8. Eu faço lá de nirvana, Tento fazer sempre 3 por dia, tá ligado? Se eu não consigo fazer, Eu junto o final de semana pra poder fazer, E aí, a cada 3 rodadas, Eu faço uma média de 130kk, tá? Isso tendo altos e baixos, Então a média tá pra vocês, Então se você parar pra poder analisar, Uma semana tem 7 dias, São 130kk, 130, deixa eu fazer o cálculo, Porque eu sou ruim de matemática, São 910kk, tá ligado? A cada 2 dias, como eu falei pra vocês, Dá pra poder fazer 576, Então vamos fazer um cálculo também, Sobre esse valor, Vezes 6, né? Que no caso seria 6 dias da semana, No caso são 3, né? Porque é o dobro, A gente gasta 2 dias pra poder fazer o farm, Tá confuso, eu sei, Mas enfim, dá um bi 700, tá? Por semana eu farmo um bi 700 de rio, Se eu quiser vender as moedas, Mas eu tô usando pra equipar os personagens atualmente, Farmo ali um bi de baú, E farmo ali mais aquela bagatela de nirvana, tá? Então é isso, galera, Dá pra poder fazer tranquila por semana, 4 bi, obviamente, Com muito esforço, empenho e dedicação, Pô, 4 bi já vai fazer uma diferença legal no seu personagem, Um meizinho você já consegue comprar, Por exemplo, um novo colar, Já consegue fazer um menos 12, Já consegue fazer várias outras coisas aqui dentro do servidor, tá? E isso é pra você ter uma dimensão De quanto dá pra se fazer grana aqui no servidor, Grande parte do farm que a gente faz no servidor, É infinito, Você pode ficar fazendo várias e várias vezes, Algumas coisas são datadas, Como por exemplo as diárias, E a quantidade de vezes que você pode ir no rio desafio, Mas nada impede você de fazer dinheiro, Se você tiver tempo, É só se esforçar e fazer as coisas certas, Beleza, galera? Bom, Quiserem também uma novidade aqui? Tem o clã For Fun, Clã do Biduzão aí, Tocotodizira nesse clã, A gente começou o recrute também, Eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais específico sobre o clã, Mas se quiserem entrar no clã, Eu vou deixar aqui na descrição a partir de hoje, O link do TS, Pra que vocês possam entrar lá, Trocar uma ideia, Enfim, Ser recrutado, Fazer parte da família, Atualmente o clã vai ser voltado pra crescimento, Então a gente vai recrutar a galera, Pra crescer junto com o clã, A gente tá ajudando o pessoal a fazer algumas coisas de farm e tudo mais, Dando algumas dicas, Dicas de build, Passando o nosso conhecimento que a gente tem, Pra evoluir o pessoal, E assim a gente ter ali, Um clã sólido mais pra frente, Fechou galera? Então é isso, Se curtiu o vídeo não esquece, Se avalia com o seu like, Se inscreve no canal, E não esquece, Use o cupom Bidu caso venha adonatar, Tamo juntão, Aquele forte abraço, E até o próximo vídeo, Valeu, Falou e tchau!